Música Neste 25 de dezembro o dia amanhece parcialmente nublado, com ventos a 27 km por hora e 20% de chance de precipitação. Mas calma que o feriado vai da praia, já que ao longo do dia as nuvens se dissipam e a temperatura fica em torno dos 30 graus. Claro que a gente não vai esquecer de se manter hidratado, bebendo muita água, além de se proteger utilizando filtro solar. Música Música